que vais fazer, mas nós temos uma alternativa para ti, porque é assim, nestas coisas, ah os bebés vão nascer, dá-se muito presente ao bebê, mas a questão é, e para a mãe? E para quem fica horas e horas em trabalho de parto, não vai nada, nada, nada? E carrega aqui nove meses, que exaurida? Vai tudo, vai tudo Beatriz, Beatriz? Vamos embora. Este é o teu mamichauro e isto é o que nós temos para ti, Beatriz gosta, aí vai. Estou com medo. Para a mamãe de hoje temos um cabaz inesquecível. Quanta? Uma garrafa de soro com tequila. Ah, gosto. Prática, portátil e cómoda. Esta garrafa de soro está cheia até cima da melhor tequila produzida nos suburbos de Guadalajara. Uma oferta garrafeira Zé dos Fígados. Gosto, vamos a desmandar um shot. Uma Mary Poppins. A excelência da pedagogia britânica ao serviço de babysitting da pequena Luísa, quando o clássico e o vanguardista se encontram para lhe proporcionar o merecido descanso. Inclui guarda-chuva, voz de roxinol e a disciplina e uma governanta de 1910. Um carrinho de mão com 4 meses de comida feita. Dá jeito. Entre noites mal dormidas e alimentar um pequeno ser, quem tem tempo para cozinhar? Trazemos a solução. 4 meses de comida feita e congelada. Inclui um surpreendente empadão de atum, um inusitado arroz de pato e um deslumbrante bacalhau com natas. Um aparelho para fazer exercícios vaginais. Preciso, preciso. Obtenha de novo uma vagina de sonho com este aparelho portátil, mas robusto. Vai ficar com uma musculatura vaginal invejável. Ainda melhor do que antes de um bebê ter trucidado isso tudo. Não precisa, precisa que a gente espirra e solta uma pinga. Lingerie sexy, a dizer MILF. Ah, pois é. Tenha várias noites de sonho com esta lingerie. Ela, insensual, é lavável a baixas temperaturas. Se a nossa roupa diz muito sobre nós, que diga que é uma MILF. Atenção, as rendas são inflamáveis. Gostei, gostei, gostei. Aí está, muito triste. Um póster para ter à porta de casa a dizer aceito ajuda para embalar a miúda enquanto eu durmo uma beca. Não aceito opiniões indesejadas. Foi. Faça sucesso junto das suas visitas com este prático póster para a sua porta de entrada. Moderno, colorido e pragmático. Uma oferta das gráficas Bolar Mino e Filho em Starreja. E aí está o magnífico, o magnífico que abaixo que temos para te oferecer. Beatriz, é tudo para ti. Está muito chatosa. Podes levar tudo para casa, inclusive é aquela senhora. Agora, muito bem, não podem perder.